Música Sustentabilidade para a vida Tia Ilma Rocha Isso sim é sustentabilidade para a vida Você sabe o que é isso? O que está aqui nessa peneira? Vou te dar umas dicas Ele serve para combater colesterol Fiquei sabendo aqui agora E ele também Ele é utilizado na indústria dos cosméticos Acho que para dar cor para batons É um pigmento para alguns cosméticos Os indígenas antigamente Eu acho que hoje ainda em dia Usam para fazer pinturas no rosto No corpo Olha Essa é a matéria-prima Não vou falar ainda Vai tentando adivinhar As cascas dele estão aqui Aqui ele já tirou Quer dizer, em parte Ainda tem aqui Mas tudo bem A casca dele é essa O pé dele é esse Olha a folha A flor dele é essa Já matou a charada? Já sabe o que é? Olha o cacho de flor Olha o tamanho desse pé É uma árvore frondosa Ele cresce do tamanho que você permitir que ele cresça Olha É uma planta que você direciona ela Para crescer do tanto que você quiser Mas isso é maravilhoso Igual disse Eu ouvi dizer que combate colesterol Olha aqui Enquanto ela está verde É assim Olha Atrai muita mamangava Deve atrair outros tipos de polinizadores também Mas o que eu mais vejo é mamangava Olha que flor linda, linda, linda Eles vêm e polinizam Da polinização surge isso Essas vagenzinhas Isso aqui já está praticamente no ponto Quando ela seca, colhe Ainda não está seca Está verde ainda Mas já está com a corzinha Você não matou a charada? Essa é a matéria Esse se chama Urucum E urucum serve para quê? Ele é a matéria-prima para você fazer também o colorau Vou te mostrar o colorau Beneficiado Aquele que você vai lá na gôndola do supermercado E compra um sachezinho minúsculo E paga aí 3 reais 2,50 Dependendo do lugar que é mais caro A diferença é que Quando você beneficia ele na tua casa Você não põe conservante A única coisa que você vai fazer É preparar ele E aqui está Eu vou mostrar para você Como é que você faz ele Hoje você vai aprender Como é que faz ele Para ficar nesse ponto aqui Aqui, olha Esse aqui não sou eu que faço É o seu Pedro Que faz Ele vende uns potinhos desse É um potinho tamanho 7 E ele é para 350 ml de líquido Aqui eu acho que é uns 300 e poucas gramas Ele vende a 6, 7 reais O potinho mais super vale a pena Olha isso Agora eu vou te mostrar Como é que ele é feito Vamos lá para ver como é que é feito Esse é o colorau pronto Daqui você já vai pegar Uma pontinha de colher Uma pontinha de colher Que você usar para pôr No teu macarrão Na tua carne É suficiente Sem conservante Vai para uma panela Então Você coloca Vamos O modo de fazer Para ele chegar nesse ponto aqui Você está vendo Vermelhinho, né? Dá gosto de ver Você vai colocar Duas colheres de sopa De azeite Se você não tiver azeite Você pode pôr óleo Beleza? Mas o azeite Ele deixa assim Mais especial Sabor Colocou as duas colheres De azeite na panela Junto com o urucum Com os carocinhos Vamos ver? Aqui já está no fogo Aqui tem a panela Está acerto o fogo? Fogo baixo Baixo? Fogo baixo Ó Aí você tem que mexer E você mexe, 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 mexe Mexe até quanto tempo? O que você misturou aí? E o que você misturou aí Azeite e o sal Azeite e o sal Azeite e o sal Vai quanto de fubá? Num tanto desse De... Três colheres Três colheres de fubá Nossa Isso aqui é nossa Mas é muito caroço Para três colheres de fubá Isso Aqui eu acho que dá uns 250 gramas de fubá Para... 250 gramas 2 quilos 250 gramas Aqui tem uns 2 quilos acho que de urucum 1 quilo e meio Não sei Não, não tem 2 quilos 1 quilo e 700 mais ou menos 1 quilo e meio Aí você vai mexer, mexer E vai apurando ele Até ele escurecer Ficar da cor vermelha Ele vai transferir a cor Dos carocinhos do urucum Para o fubá Depois que ele Transferir a cor do urucum Para o fubá A gente vai passar ele No liquidificador Não é? Para ele se separar Do caroço Para ele se separar do caroço E daí Depois de pronto Fica aqui Nos copinhos Igual você viu E quando vem da panela Para cá Para Para o liquidificador Daí a gente passa na peneira Vamos lá ver Como que é Aí depois que sai do liquidificador Coloca assim na peneirinha Dentro de uma bacia Segura um pouquinho Então vou trocar de forma Aí ó Daí a gente peneira assim Solta Pode soltar Ó Só peneirar Tem que peneirar de novo Fazer a coisa certa Fazer a coisa certa Aí ó Você pega Na peneirinha Ó E vai peneirando Ó Até ficam só os caroços Você vai peneirando Bom não é? Bom não é? Hum Deixa aí nos comentários do vídeo Você já fez colorau alguma vez na tua vida? Você já viu urucum? Sabia como que era processado? Feito o colorau que você coloca aí no teu outro vídeo Gente eu não tô falando Você vai perguntar Tia Ilma Você tá falando pra mim fazer desse jeito? Claro que eu tô falando pra você fazer desse jeito Eu tô ensinando o jeito que seu Pedro faz Então eu tô dizendo Faça desse jeito Ah tia Ilma Mas eu aprendi com a minha mãe e com a minha avó O meu jeito é melhor, sabe? Ou eu não gosto que coloca sal Então minha mãe também não coloca sal no dela Então mamãe é só o urucum e o fubazinho Você faz do jeito que você quiser Eu tô falando pra você fazer desse jeito Mas não estou lhe obrigando Eu tô sugerindo que você faça assim Entendeu? Plante o seu pezinho de urucum na tua casa E plante uns pezinhos de milho Tritura o milho Tritura o urucum ali Faz o procedimento que você viu E beleza Ok? E é outra vida É saúde Porque que não tem conservante químico nenhum Você vai tá consumindo uma coisa que é natural Feita por você Você fez o passo a passo desde o princípio E aí Tchau.